Seguinte galera, eu sou o Link e hoje tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale E hoje é a continuação aí desse desafio das estrelas Finalmente consegui alcançar as estrelas nessa batalha Vou pedir pra vocês já deixarem o seu like e se inscreverem no canal Porque isso aí ajuda demais a gente aqui a tá crescendo, beleza? Então vamo que vamo e é isso aí Vamo começar de novo o desafio É isso aí, vamo que vamo naquele pique e vamo ver se a gente vai ganhar Catabu, explosão, vai tremendo no bumbão Vamo meter pau, vamo meter malha, vamo meter malha Três coroas nesse puto, três coroas Yeah! Ai, que delícia, cara! Vou fazer... Ai! Nossa, eu me concentrei ao máximo do Xabirado Mano Não, desgrama! Não dá, velho Xing Ling pastel de flango do demônio Seu Ying Yang, filho da puta Arrombado Ai, caralho Se eu perder mais... De novo, de novo! Arrancar um pedaço do meu dedo Não, eu não posso gastar sem gema nessa desgraça Eita, todo mundo vira o deck counter, filho das puta! Ai, caralho Meu ovo, meu ovo, meu ovo esquerdo Eu não tô mais jogando dinheiro, viado, filho da puta Demônio desse cara, é um demônio Eu não tô mais jogando direito, velho Eu vou perder, eu vou ter que gastar sem gema Cara, não, eu vou ter que gastar sem gema Vou gastar mais Sem gema, caralho Perdi 3 seguidas Filho da puta Vou me concentrar mais no jogo DIPT DIPT geral Tchau Gastou 1 coisa ainda à toa Tchau Tchau Se desesperou, hein Porra, mostrei quem manda Caraca, véi Se eu não me concentrar, eu não me concentro nunca Porra, eu sou o rei do log Mano, que merda, hein Vamo que vamo naquele pique Quem acha que vai dar bom, bota aí a hashtag Vai dar bom Ai, ai, beleza Vamo lá, vamo que vamo Eu acho que não Essa aqui eu vou perder, véi Porque eu vou jogar de log de novo Era pra mudar o deck, mano Caraca, você deu muita sorte, véi Era pra eu não ter colocado lá atrás Ele tá gastando tesla ali à toa Vou ciclar foguetão nele, véi Até ele se ferrar Ó agora, hein Ó a engabelação Ó a engabelação Eu vou levar Vai, pega no Nick, rapaz Rei do log, cara Duas fichas lendárias Tô com três fichas lendárias agora Meu amigo Nossa, mano Que isso, velho Que isso, velho Vamos lá, vamos batalhar de novo Cara, de log bait eu até que jogo bem Eu tô aprendendo a defender Dos deck counter Cara, deck counter é defender E tentar contra-atacar, né Puta que pariu Ai, meu pesadelo chegou Vamos lá E aí Mano, esse deck é counter meu, velho Mano, esse deck é muito bom 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 Não, filho da puta A última, velho Vamos tentar naquele pique Me concentrei o máximo que eu pude Mano, nossa, velho Se eu tiver que gastar mais 100 de gema Um cacareco de desafio aqui Agora no final Eu vou me matar Vamos lá Vamos lá Não era pra ter saído o cavaleiro naquela hora Pois é Galera, não vou gastar o tronco Ele tá me induzindo a gastar o tronco aqui Boa piranha Boa piranha Ele vai ter log, quer ver? Mano Mano Gastou o tronco Então vamos lá Tá pensando o que, seu otário? Boa piranha Boa piranha Boa piranha olla A Sarrada no ar Caralho Que isso aí, rapaziada! Ganhamos esse bagulho com a melhor reação do mundo, cara. Marco, vai te tomar no cu, cara. Rei do log. Eu sou o rei do log, caralho. A lenda. O pica das galáxias. O piroca de foice. Pega na picana. Bom, galera, então foi esse o vídeo de hoje. Lembrando, eu sempre estou fazendo live lá na StreamCraft. Me segue no link na descrição e seja muito bem-vindo. Valeu, tamo junto, galera. Fui.